A Câmara de Vereadores da cidade de Minas Novas está de luto. Morreu hoje o vereador Pedro Luiz Pereira, o Pedro Guerra, do DEM. De acordo com a Polícia Militar, o parlamentar foi encontrado caído ao lado da motocicleta dele, já sem vida, na estrada que liga a cidade, a comunidade de Cabeceira do Fanado. Tudo indica que foi um acidente, né, Miguel? Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, sim, foi um acidente. Que ocorreu por volta das 5 da manhã desta terça-feira. Foi uma ligação de um taxista que passava pelo local e viu o vereador morto que levou os policiais à área do acidente. Os primeiros levantamentos indicaram que o vereador teria batido com o veículo contra um barranco que fica próximo, né, ao local do acidente, próximo à casa dele. Ainda de acordo com a polícia, a perícia foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. As causas serão apuradas. Uma página de Facebook emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do vereador e destacou alguns trabalhos realizados por ele na comunidade de Lagoa Grande, onde ele morava. A prefeitura da cidade também decretou luto oficial de três dias. E, claro, a Câmara Municipal também emitiu uma nota de pesar e publicou um decreto determinando o luto de três dias nas dependências da Casa Legislativa. Então, os trabalhos serão suspensos nesses três dias. Saulo, só frisando também que este foi o segundo acidente em menos de uma semana, no mesmo trecho. No último acidente, o Henrique Gomes voltava de uma localidade, né, que não foi citado o nome, quando bateu com a bicicleta próximo ao local. Ele conquistou o título de campeão em uma competição realizada na cidade, já que ele era integrante de um time de futebol. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Só lembrando que a Câmara de Vereadores de Minas Novas tem 13 cadeiras.